Olá, sexta-feira, semana terminando e Estação Cultura está no ar com muitas atrações. Hoje nós vamos falar da quarta edição do Festival Cinema Negro em Ação. Tem também uma entrevista sobre o espetáculo teatral Voizek, Preto Poético Político. E a música aqui no estúdio é com o Rafa Machado, o Carlinhos Presidente e a Pietra Keiber. Eles participam da edição de 12 anos do Sarau dos Artistas. E agora o nosso assunto é artes cênicas. Começa hoje a temporada de estreia do espetáculo teatral Voizek, Preto Poético Político no Instituto Goethe. E quem está aqui para falar com a gente sobre essa montagem do grupo Coadjuvantes é a Mayura Matos. Mayura, seja muito bem-vinda ao Estação Cultura. Boa tarde. Bem-vinda, boa tarde. Obrigada. Essa peça aqui é uma releitura de um clássico do dramaturgo Buchner, é isso? Exatamente. Conta um pouquinho do enredo para a gente. Então, nessa releitura, o nosso Voizek é um homem preto. É um homem preto que acaba passando por diversas experiências sociais, culturais. E a gente quer mostrar nessa peça e explicitar alguns privilégios que a branquitude tem diante de pessoas negras. E essa é a terceira peça que vocês abordam desse dramaturgo. Exatamente. É a finalização do grupo Coadjuvantes com uma trilogia. Então, o Voizek encerra essa trilogia. Vocês buscam... Desculpa, Paula. Pode. Não, eu ia só comentar que vocês buscaram agregar aqui ao nome do espetáculo. Voizek, Preto Poético e Político. São três P's, essas três expressões que caracterizam esse protagonista. Mas que também está associada a uma expressão pejorativa. Que também traz muito essa questão do racismo. Que eram os três P's, pão, pau e pano. Exatamente. A ressignificação é algo muito nítido e contínuo para o povo preto. A ressignificação, o próprio humor negro. Hoje, a gente tem pessoas fazendo humor negro numa outra perspectiva. Numa perspectiva afrocentrada. E a gente quer trazer na peça, então, justamente essa releitura. O que é para nós, o que são hoje para nós os três P's. Então, o que a gente quer apresentar com o nosso Voizek. Um Voizek Preto aqui do Rio Grande do Sul. É isso, né? O poético, o político. E esse protagonista, o que acontece com ele? Ele sofre uma série de opressões. Ele que vem aí do pluretariado, é isso? O que acontece com ele? Tem também... É um casal, na verdade, né? São dois protagonistas. Isso, exatamente. Voizek, que é o Ian Nixon, o ator Ian Nixon, quem faz. E Marie, que sou eu, quem faz esse casal protagonista. Então, que são duas pessoas pretas vivendo com essa branquitude. A maior parte do nosso elenco são pessoas brancas, porque é isso, né? Nós precisamos dessas pessoas que representem a branquitude. E são as pessoas que criam essas mazelas e compõem essas possibilidades de... Me fuji a palavra, desculpa. De experiências, né? Com esse protagonista. Nós vimos ali algumas imagens do espetáculo, né? São quantos atores em cena? Porque são os dois protagonistas, né? Mas tem todos os outros... Nós somos sete ao total. Que dão esse cenário, essa contextualização, né? Do que era viver, né? Num ambiente de branquitude. O que é, né? Porque essa é uma peça... É um clássico, né? Mas universal ao mesmo tempo, porque fala de dramas e questões que são muito presentes hoje, né? E são figuras sociais também, né? Então, a gente tem o capitão, a gente tem o médico, a gente tem a beata, né? A gente tem o tamboreiro-morto também, representando o próprio capitão, representando essa força, essa força militar, né? Essa militarização, a polícia, né? Esse lugar, esses lugares, esses territórios, essas pessoas que fazem com a manutenção do racismo, né? E ali dentro da peça, então, também, essas pessoas são as responsáveis por manter. Essa peça foi resultado de dois anos de estudos, não é? Como foi esse processo de pesquisa e de concepção da montagem? Então, a primeira vez, o outro diretor da peça também, né? Senador, o Eduardo Arruda, ele chegou com essa vontade frente a várias questões que nós, atores, trazíamos, né? Eu e o Ian Nixon. E, então, a gente... Eles já tinham... O Quadjuvantes já tinha iniciado, né? Já tinha o seu trabalho na cidade de Charqueadas, quando eu entro para substituir em uma das outras peças, o Leão Silena, e, então, compro essa ideia de montar, né? O Voizek. E, então, a gente decide, né? Dar essa nova pele para o Voizek. Enfim. E o grupo já existe, né? Desde 2017, vocês têm um trabalho em sintonia e essa deve ser uma pauta que vocês procuram também trabalhar em outros futuros espetáculos. Isso é marca a trajetória, Mayura? Sim, provavelmente vai ser investido. A gente passou aí falando ainda desse processo, né? A gente passou pela pandemia, fizemos vídeos, né? Em cima dos personagens, refletindo já essa afroperspectiva que a gente queria trazer para a peça. É ótimo. Mayura, muito sucesso agora no espetáculo. A Mayura Matos conversou com a gente aqui no Estação Cultura. É atriz e encenadora do grupo Quadjuvantes, que está em cartaz aí com o espetáculo Voizek, Preto, Poético, Político. Hoje e amanhã, depois nos dias 23, 24 e 25 de novembro. Exato. Sempre às 19h30 no Teatro do Instituto Goethe, aqui em Porto Alegre, que fica na 24 de outubro. Muito obrigada, Mayura. Ingressos no Simpla, está ali na tela, o pessoal pode conferir. E na hora a gente também vai ter alguns ingressos, né? À venda, tá bom? Para quem quiser chegar, estamos esperando. Obrigada. Obrigada e sucesso. Tchau, tchau. E agora chegou a vez da música no Estação Cultura. E quem vai tocar hoje aqui para a gente é o Rafa Machado, o Carlinhos Presidente e a Pietra Keiber. Eles são alguns dos músicos que participam do Sarau dos Artistas, na segunda-feira, no Boteco Matita Perê. A gente começa com o som da Pietra Keiber. Agradecer o convite, então, antes de começar. Essa é uma música autoral que se chama Porta Retrato. Ela está disponível nas plataformas digitais, quem quiser escutar. Espero que gostem e aproveitem o programa de hoje. Deixa eu te dizer o que sobrou de ti aqui do nosso amor E tenta me explicar Por que você foi Nem me acordou Só foi Agora eu tô Tipo o deserto do Atacama No deserto da tua cama Sem teu corpo Sem teu cheiro E sem saber Se tu me ama Eu me perdi De ti Só ficou Aquela foto No porta-retrato E aquela ideia De alugar um AP Barato Pra nós Dois Pra onde foi Toda certeza Que a gente Tinha E deixa eu te dizer O que faltou De nós Pra nós Dê mais amor E diz que tu só foi E não me acordou Porque vai voltar Amor Agora eu tô Tipo o deserto do Atacama No deserto da tua cama Sem teu corpo Sem teu cheiro E sem saber Se tu me ama Eu me perdi E de ti E de ti Só ficou A dor profunda De um amor raso E aquele sonho Nunca mais Sonhado Por nós Dois Pra onde foi Toda certeza Que a gente Tinha Bonito É a Caia Rodrigues Curadora do Festival Caia É um prazer Te receber Seja muito bem-vinda Prazer meu Obrigada pelo convite Olá Caia Conta um pouquinho Dessa programação Da curadoria Do festival O que o público Vai poder conferir A partir desse dia 20 Que é tão emblemático Primeiro Quero dizer Que a gente está Muito feliz Com esse dia 20 De novembro De estar Marcando presença Na URGS Num evento Que ele é tão importante Então pra quem não sabe No dia 20 de novembro A gente vai estar Celebrando o dia Da consciência negra E homenageando Oliveira Silveira Num dia Onde ele vai Receber uma titulação Na URGS Então é muito importante Oliveira Silveira Ele é Um escritor Um intelectual Nosso aqui Do Rio Grande do Sul Que originou A semana da consciência negra Que é nacional Mas nasce aqui Nasce no Rio Grande do Sul Nasce em Porto Alegre E já é feriado nacional Em muitos estados Já é feriado Em muitos estados Mas aqui A gente ainda Não conseguiu Estabelecer um feriado Apesar de ser um dia Bem emblemático Apesar de ter nascido aqui Então pra gente Do Sema da Ignação A gente fez questão Quando a gente recebeu O convite De fazer parte Dessa programação E pra Engrandecer Essa programação A gente quis Divulgar Lançar O nosso evento Já ali Que é pra fortalecer Esse dia Então deixo o convite Pra que todo mundo vá Até a URGS No dia 20 de novembro Assistir Essa grande programação Que vai estar Dando essa titulação Pra uma pessoa Que ela é tão importante Pro Brasil E que nasce daqui Na nossa programação Esse ano Que vai acontecer Do dia 7 Ao dia 10 de dezembro A gente vai estar Homenageando A Zezé Mota Que vai estar aqui presente Estaremos com a nossa Mostra competitiva Que está agora Em fase de seleção A curadoria Está trabalhando Recebemos Mais de 280 inscrições Esse ano Muitos inscritos E que vai estar A curadoria Está trabalhando Nessa mostra competitiva A gente tem Uma mostra especial De uma curadoria Especial Esse ano A gente vai estar Celebrando As narrativas Transversais Essa ideia De que O cinema Negro Ele também Vem De um lugar Não tradicional Que flerta Com outras artes Então a gente vê Um cinema Que flerta Com a música Que vem do teatro Os nossos realizadores Negros aqui Negros brasileiros Eles têm Essa característica De passar Pelo videoclipe Pelo videoarte Antes de fazer Um curta-metragem Ou um longa-metragem Então a gente Também está Celebrando isso Com um nome Como da Zezé Mota Que é uma pessoa Que além de atriz Além de ser Trabalhar com cinema Ela também Trabalha com Música E integra Essa programação Do Novembro Negro O documentário Oliveira Silveira O poeta Da consciência negra Conta um pouquinho Para a gente Sobre essa obra Que o público Vai poder conferir Na segunda-feira Então o público Vai poder Acompanhar Esse Esse marco Esse homem Que ele é Um mito Já A gente está vendo Algumas imagens Ah que bom Do documentário É um mito Celebrado No Brasil inteiro A gente vai poder Acompanhar A parte da vida dele A gente A Camila De Moraes Que é A cineasta Realizadora Diretora desse filme Ela escolheu Focar Na escrita dele Ele tem muitas Possibilidades É um homem Que ele era político Ele era militante Ele era intelectual E ele era um grande Agregador Ele tinha esse caráter Que poucas pessoas Conseguem arrastar E juntar Grupos de luta E ele era muito Inspirador Com as suas palavras Ele tinha essa característica Então ele montou Muitos coletivos Muitas coisas foram Fundadas a partir dele E é por isso Que as pessoas Compraram o 20 de novembro E a Semana da Consciência Negra Porque ele era Essa pessoa Que conseguia trazer As multidões As massas Mas a Camila Ela teve um olhar Bem sensível E foi Escolheu narrar Um curta-metragem Então também Não cabe a vida inteira Ela escolheu Esse lugar Muito bonito Que é O que ele escreve Então é um documentário Que surge A partir da escrita Dele mesmo E é muito merecido Esse título Não é de Doutor Honoris Causa V.C. com certeza Uma cerimônia muito bonita Que vai acontecer Na segunda-feira Com certeza Espero que todo mundo Possa assistir Cheguem lá E que também Possam acompanhar Depois O nosso evento De 7 a 10 de dezembro Na Casa de Cultura Mário Quintana Foi um gesto em memória Mas que celebra Ele Apesar de já ter nos Deixado nessa esfera O que fica É permanente Eu acho que Caia Isso é o O fundamental Da presença Eternizada Nesses gestos Do dia da consciência negra Como tu disseste Mas todo esse trabalho De liderança De militância De homem agregador Político Artista Poeta Ele deixa Um legado Incontestável E se hoje Eu estou aqui Tenho certeza Que é por Uma militância dele Um homem Que brigou Pela participação negra Nas artes E que possibilitou Que outros artistas negros Pudessem ter espaço E ter voz E para além Para além de adentrar Eu acho Um outro universo Ele fez com que Os artistas negros Se encontrassem Irredutos Para se fortalecer Então ele era um homem Que construía pontes De afeto E de trabalho Que legal Caia Rodrigues Muito obrigada Por participar aqui Do Estação Cultura Sucesso Nesses eventos Lembrando então O lançamento Do quarto festival Cinema Negro em Ação Vai acontecer Na segunda-feira Às três da tarde Lá no Salão de Atos Da URGS Mas o festival Acontece mesmo Não é De sete a dez De dezembro E a gente vai seguir Acompanhando De perto Muito obrigada Agradeço também Obrigada Caia Sucesso Vamos de música Quem toca pra gente agora É o Rafa Machado Vamos curtir Obrigado Estação Cultura Já faz tanto tempo Desde quando a gente Se encontrava Pra ir ver o mar Na ilha da magia Viajar Naquele verão A gente só pensava Em paz A gente só vibrava Amor Muita coisa já ficou Pra trás Que ficou nos ensino E de tudo que a gente faz Só o que fica É o amor Já faz tanto tempo Desde quando a gente se encontrava Pra ir ver o mar Na ilha da magia Viajar Viajar Pra aquele verão A gente só pensava Em paz A gente só vibrava Amor Muita coisa já ficou Pra trás Do que ficou nos ensino E de tudo que a gente faz Só o que fica É o amor De tudo que a gente faz Só o que fica É o amor É o amor É o amor É isso aí Tá bom demais A gente curtiu a música Do Rafa Machado E agora a gente conversa Com ele Com o Carlinhos Presidente E com a Pietra Keiber Eles são alguns Dos músicos Que participam Do Sarau Dos artistas Que acontece na segunda-feira No Boteco Matita Perê Aqui em Porto Alegre Olá Sejam bem-vindos A Estação Cultura Tudo bem? Bem-vindos Esse sarau aí Que completa 12 anos Fazendo essa integração Entre músicos Compositores De diferentes gerações Como vai ser então Como está sendo A expectativa Pra participar desse evento? Boa tarde a todos Muito obrigado Pela oportunidade A gente está Divulgando nosso trabalho Através do sarau Eu faço parte Na realidade Desde o primeiro ano Desde o primeiro aniversário Então Já levei uns bolinhos Lá pra galera Então Eu devo muito ao sarau Porque a partir do sarau Eu tive uma ascensão maior Na minha carreira O pessoal começou a conhecer Minhas composições A galera que já era Mais da antiga O Rafa O Tonho Croco Eu chamo eles de Dindo O Adriano Trindade Que é meu Dindo O Tiago Ferraz Então me abraçaram E a partir dali Gravei meu CD Gravei EP Clipes E estou aí com o sarau Desde sempre Tenho uma gratidão Muito grande Por fazer parte desse grupo E vai ser uma festa linda Lá no dia 20 No Matita Peria Com vários artistas Está todo mundo convidado Quem não for Vai se arrepender Com certeza E como é que vai ser O repertório Pietra? Conta um pouquinho Como é que vocês se organizaram Como é que vai ser o set list? Então acho que esse ano vai funcionar Que nem ano passado Acho que cada um canta mais ou menos Uma canção autoral Eu estou preparando uma canção Que eu ainda não lancei Então vou cantar uma canção inédita Que se chama Quebra Cabeça E também é uma onda Estar lá no meio De tanta Eu sou Acho que se não sou O bebê da cena Devo ser uma das mais novas Então para mim É sempre um aprendizado enorme Estar no meio De tanta gente Com história Dentro da música E dentro da cena cultural De Porto Alegre Enfim Então é sempre Uma escola Estar lá Eu acho bem legal A gente também Falar Que o sarau Ele também Ele é super agregador E tem esse lance Que se dá em base de igualdade Que desde o cara Que já está Músicos lá consagrados E os que estão chegando São todos bem acolhidos Não tem distinção nenhuma É uma Se tornou uma grande amizade A gente fez grandes amizades O Rafa Eu me considero um grande amigo Carlinhos Carneiro Também que vai estar lá Enfim Tiago Ferraz O Tonho E a galera Compõe junto Também Uma vibe super positiva E quem for Vai curtir essa vibe Rafa O que você está preparando Então para esse encontro Eu faço parte Da turma Que está desde o início Vamos dizer assim Que surgiu Desde o início Lá na Livraria Cultura Na Finac Então acho que Antes de mais nada Surgiram muitas músicas No sarau Eu mesmo Eu compus Em parceria Com o Adriano Trindade Com o Juliano Moreira Muitas parcerias Depois que se firmaram Profissionalmente também Melim Surgiu ali Músicas da Melim Então assim É muito legal isso Então eu vou tocar Essa minha Que foi uma canção A minha mais recente Que eu tenho Embora já tenha Feitas muitas canções Então Mas sempre eu relembro Alguma dessas Que foram feitas No sarau Eu acho que Isso que é o Para mim Na minha opinião Foi o lance mais legal As amizades Que surgiram E as parcerias musicais E as dezenas de músicas Que surgiram Assim Mas eu te confesso De todas essas Que eu compus Eu não lembro de nenhuma Então eu vou ter que cantar Essa que é o lançamento Mais recente É um grande encontro Cada um podendo oferecer Um presente aí Para brindar Esse aniversário De 12 anos Carlinhos Rafa Pietra Muito obrigada Pela presença Aqui na Estação Cultura Tem mais música Daqui a pouco Quero só agradecer E lembrar já A agenda Então Sarau dos Artistas 12 anos Na segunda-feira Agora Às 19 horas No Boteco Matita Perê Que fica ali Na Cidade Baixa Na Aljão Alfredo Meia Dois Meia Ingressos Pelo Simpla E também Quem quiser mais Informações Pode acessar o perfil Do Instagram Do Sarau Dos Artistas Porto Alegre Muito obrigada Bom e a Feira do Livro Terminou Mas ela deixou A sua marca Aí nos arredores O Muro da Mauá No centro de Porto Alegre Recebe por quatro meses Um painel Que destaca Érico Veríssimo Chamada de A Porto Alegre de Érico É uma homenagem Ao autor E integra A quinta fase De arte Nesse espaço Imagens e textos Integram a exibição Que mostra histórias E paisagens Que marcaram momentos Da obra do escritor Arte com ênfase Na literatura Lembra a vasta obra De Érico Veríssimo Telas formadas Por trechos E publicações Referências à cidade As composições Retratam o centro O pôr do sol do Guaíba O bairro Petrópolis Onde o escritor viveu E a Cidade Baixa A Porto Alegre de Érico Que também leva O mesmo título Do livro De Josué Guimarães Tem imagens Do fotógrafo Leone de Estrelha Eve Em painéis artísticos De grande escala O profissional Fotografou o escritor Por diversas vezes Uma sugestão De como o escritor Enxergava a capital Muito além Dos cartões postais E a inseria Nas citações Em seus trabalhos E chegamos ao fim De mais um Estação Cultura Lembrando que a nossa reprise É às 10 da noite A gente volta na segunda-feira Com mais um programa inédito Às 2 da tarde Fique agora com a música Do Carlinhos Presidente Tchau, tchau Bom final de semana Tchau Sou pagodeiro Sou swingueiro Eu sou do samba Eu sou do samba Sou pagodeiro Sou swingueiro Eu sou do samba Eu sou do samba Mas quando é amor É na paz Eu largo tudo Não paro de falar Mas de repente Eu fico mudo Não sei se faz frio Ou se faz calor Não sei se sou São José Colorado Ou tricolor Não sei se vou pra ser Ou se vou pro mar Não sei se faz noite Ou se faz luar Eu só sei que eu piro Que piro Só sei que piro Que piro O som que rola O som que rola é o do Djavan Ela é amiga da minha irmã Sem pensar no ontem e na manhã Eu quero te beijar Como se fosse um filme Como se fosse um filme de amor Como se fosse um filme Me sinto samurai É Mas eu tô tão feliz É Mas eu tô tão feliz O som que rola é o som que rola do Djavan Ela é amiga da minha irmã Sem pensar no ontem e na manhã Eu quero te beijar Como se fosse um filme Como se fosse um filme de amor Como se fosse um filme Me sinto samurai É Mas eu tô tão feliz É Mas eu tô tão feliz Valeu Valeu, filho Tchau 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 Tchau